Oi Paper Lovers, tudo bem? Meu nome é Ana Dyer, eu tenho uma papelaria que se chama Papelaria Artifel e hoje eu vim mostrar pra vocês um pedido gigantesco, tá super pesado, ele tá indo lá pra Santa Catarina esse pedido é de R$2.200, ela comprou todos os lançamentos, então vem comigo pra você ver cada detalhe mas cuidado que você vai se apaixonar E sabe o que é mais legal desse pedido? É que a cliente colocou uma observação que ele é um presente quem não gostaria de ganhar um presente desse, né? Olha, tem a agenda 2021, essa agenda aqui é toda jeans esse daqui é o kit de brush com seis cores metálicas e dá pra escrever em papel preto também tem esse kit com seis cores neon Lançamento da Bionic, é um kit que vem prendedor, clips, elástico, todos no tom de rosa Kit tom pastel e cores metálicas, essa daqui é uma caneta permanente da Bic e a metálica serve pra escrever em superfícies escuras também Mais pra frente vocês vão ver que ela comprou o bloco preto pra usar com essas canetas É muito boa essa caneta que eu já testei O que mais que tem nesse pedido maravilhoso? Um glitter com 20 tubinhos, são 20 cores da BRW Várias vezes já me perguntaram o que que faz com glitter Gente, você pode usar sua criatividade, você pode fazer slime, fazer trabalhos Tem gente que faz até maquiagem com glitter Também esse kit maravilhoso com glitter Não é o marca-texto, esse é o marcador, são seis cores Porta-canetas da Papelote, já vem essa duplinha aqui Que é o porta-canetas e o porta-clips Fofurinha master, uma fita corretiva de nuvem na cor rosa Ai gente, esse pedido tá tão legal Caderno inteligente, esse daqui é um lançamento É o Chic Nude, que tem o disco prata E ela comprou o tamanho A5, que é o menor Mas muito, muito lindo Às vezes eu não tenho nem palavras pra descrever esses produtos aqui Porque eu acho tudo lindo, né? A melhor parte eu deixo pra já já Esse daqui é um bloco semanal Você pode colocar as suas prioridades Ele é permanente, pode usar quando quiser E atrás também é muito lindinho, da Minnie E tem o do Mickey também Ela caprichou nesse presente, hein? Então vamos pra melhor parte do pedido Ela comprou tanta caneta colorida E não poderia faltar o papel preto, né? Pra poder usar Esse daqui tem gramatura 180, é bem mais grossinho É um bloco da Jandaya E também tem o sulfite colorido Esse sulfite, olha, ele vem com várias cores em um bloquinho só Se você é apaixonado por papelaria Com certeza vai ficar louco nisso, gente Olha o tanto de caneta que ela comprou Tem esse kit com 60 cores de trigel São todas canetas em gel Olha isso, dá pra escrever em papel preto E as cores vêm Fashion, glitter, neon, pastel, metálica Tem cor pintura triangular, muito top 60 cores Essa é a famosa caneta poca Que dá pra escrever em parede, em pedra, metal, plástico É a caneta mais versátil que existe Da Uniball Vamos ver 16 cores Tem todas rosa, dourada, prata, branca Lindo demais E com esse tanto de produto Não poderia faltar, né, gente? O marca-texto Estabilo Boss Com as 23 cores Super lançamento Em comemoração aos 50 anos De Estabilo E vem um desk set também E pra concluir esse pedido perfeito Olha isso O kit com 60 cores Da Faber-Castell Também, ó, tem os super lançamentos Que são as cores dourada Prata, cobre Tem tom pastel Agora a gente vai embalar Esse pedido maravilhoso E partiu Espero de verdade que vocês tenham gostado Desse pedido Eu amei E já fica de olho lá no site Artipel.com.br Que a gente envia pra qualquer lugar do Brasil Não tem problema se você é de longe Sem sair de casa A gente vai até você Nosso site é 24 horas na palma da sua mão Corre lá pra ver as novidades E também deixa aqui no comentário O que você quer ver nos próximos vídeos Um beijo Paper Lovers E até a próxima E aí Música Olha só Música 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 Legenda por Sônia Ruberti